Um projeto inovador que, com muito trabalho, parcerias institucionais e compromisso da gestão, já é realidade no Tocantins. Inovação, modernização e economia no uso do dinheiro público representam essas sedes próprias e sustentáveis da Defensoria Pública, os Econúcleos. Implantados com estruturas metálicas do tipo container, energia solar, espaços adequados para conforto de quem trabalha e quem busca atendimento. Sedes próprias e que substituem prédios alugados e geram ainda mais economia. Já temos Econúcleos implantados e em pleno funcionamento. Outras unidades estão em obras. Serão 11 Econúcleos no Tocantins, em Augustinópolis, Ananás, Vanderlândia, Colmeia, Araguacema, Novo Acordo, Ponte Alta do Tocantins, Natividade, Formoso do Araguaia, Taguatinga e Arraias. Inovação que também é resultado de um trabalho de articulação importante, envolvendo prefeitos e presidentes de câmaras municipais. E com o apoio e atenção especial de parlamentares da bancada federal do Tocantins. Eles conheceram o projeto em 2021 e decidiram apoiá-lo para que a Defensoria Pública tenha unidades próprias no interior do estado e possa oferecer espaços ainda melhores para o atendimento da população carente, que encontra na Defensoria Pública acesso à justiça integral, gratuito e de qualidade. Os Econúcleos serão um marco na história do Tocantins. Pela geração de empregos locais, pela inovação no tipo de obra, pelo respeito ao meio ambiente. Juntos e juntas, estamos fazendo história no nosso estado. Defensoria Pública do Estado do Tocantins. Lutar, acolher, defender. Presente em todas as comarcas, para atendimento em todos os municípios do Tocantins. Presente em todos os municípios do Tocantins.